Minha Maria é bonita, tão bonita assim não há. O beija-flor quando passa julga ver o manacá. Minha Maria é morena, como as tardes de verão. Tem as tranças da palmeira quando sopra a viração. Companheiros, o meu peito era um ninho sem senhor. Hoje tenho um passarinho para cantar o seu amor. Trovadores da floresta, não digam a ninguém, não. Que Maria é a baunilha que me prende o coração. Quando eu morrer, só me enterrem junto às palmeiras do vale. Para eu pensar que é Maria que geme no taquaral.